Olá, seja muito bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia, o seu canal diário de notícias sociais. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a margem de 5%. Margem de 5% aprovada no CNPS. E agora, como fica a margem do 5%? Nova resolução é publicada. Veja nesse vídeo mais informações a respeito da margem do 5%. Mas antes, eu conto com a sua ajuda. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, rumo a 300 mil inscritos. E também, não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários, que é de extrema importância. Vamos lá para as informações de hoje. Muitas pessoas têm perguntado sobre a margem de 5%. Como que está a margem de 5%? Foi aprovada? Não foi? Eu ouvi falar que foi aprovada, que tem uma nova resolução. Pois é, nesse vídeo, irei trazer mais detalhes para vocês. De fato, a margem de 5% foi aprovada no Conselho Nacional da Previdência Social. E nós temos uma resolução já que está aí funcionando. Agora, eu preciso explicar para vocês como vai funcionar a implantação da margem de 5%. De fato, se vai precisar de uma medida provisória, como que vai funcionar. Fique nesse vídeo, que eu tenho mais informações para vocês. Vamos lá, olha só. Notícia direto do Governo Federal. Resolução recomenda aumento na margem de 5% para a contratação de empréstimo consignado. Resolução recomenda aumento de 5% na margem para a contratação de empréstimo consignado. Com a medida, aposentados e pensionistas do INSS teriam disponível crédito superior a 2,2 vezes o valor do benefício. Vamos lá para as informações. Olha só. A resolução número 1341, publicada nesta segunda-feira, dia 31, no Diário Oficial da União, recomenda que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia encaminhe proposta legislativa para avaliar a margem de crédito consignado dos atuais. 35% para 40%, sendo 35% para empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito. A medida, ainda com efeitos até 31 de dezembro de 2020, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS. E vai beneficiar aposentados e pensionistas do INSS. Esse é mais um ato excepcional de proteção social para minimizar os efeitos da pandemia. A preocupação agora está focada no endividamento dos beneficiários do INSS. Precisamos ajudá-los para que eles tenham acesso aos créditos com taxas menores e menos onerosas, afirmou o Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Dentre as opções existentes no mercado, o crédito consignado apresenta as menores taxas de juros, tendo em vista a sua baixa probabilidade de inadimplência. Atualmente, 11,3 milhões de aposentados e pensionistas do INSS possuem contrato de empréstimos consignados. Medidas. Entre outras medidas que já foram adotadas pelo CNPS, a resolução 1338 de março deste ano recomendou a redução da taxa máxima de juros ao mês de 2,08 para 1,08 com relação às operações de empréstimo consignado em benefício previdenciário. E de 3% para 2,7% no que diz respeito às operações realizadas por meio de cartões de crédito. Além disso, o prazo máximo de pagamento nas operações de empréstimo e de cartão de crédito firmadas Constituição Financeira relativas à oferta de crédito consignado ao aposentado e pensionista do INSS foi elevado de 72 para 84 parcelas mensais e sucessivas. Pois é, pessoal. Está desse jeito a margem de 5%. Está aqui a resolução do Conselho aqui recomendando a margem de 5%. Olha só o artigo primeiro que diz. Foi publicado ontem, pessoal, no Diário Oficial da União. Recomendar que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia encaminhe proposta legislativa para ampliar em 5 pontos percentuais a margem do crédito consignado para os titulares de benefícios de aposentadorias e pensão do Regime Geral de Previdência Social durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Agora, pessoal, nós precisamos verificar como vai ficar a questão jurídica. A medida provisória pode ajudar na margem de 5%? Pode. Pode ser editada uma medida provisória para começar a valer a margem do 5%. Por enquanto, o que nós temos é essa resolução. Vamos ver como vai se posicionar o INSS com relação a isso. Se, de fato, o Ministério da Economia, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do Ministério da Economia vai encaminhar uma proposta legislativa para ampliar, estaremos aqui de plantão para te auxiliar nessas informações da margem de 5%. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal e também não esqueça de deixar aqui embaixo seus comentários. Se inscreva para você ficar atualizado sobre 14º salário, mudança na Previdência Social, direitos sociais, auxílio emergencial, Bolsa Família, benefícios. Aqui no canal Se Liga na Notícia, você fica ligado nas principais notícias sociais. Um forte abraço para vocês e até a próxima notícia!